O que é isso? Estás aguardando uma espécie De acción ao caminho Um par de copas E só a tua pele Como uma TV Ela é essa Se sonríe de paso Sempre sobre a sua placer Não vou me ouvir nunca Estar na vida inteira Sem dormir Sem esquecer-me Não vou me ouvir nunca Para que a tua própria Não vou me ouvir nunca Não vou me ouvir nunca Para que? Se perdiu por o barrio da Igreja E na hora encontrei bebiéndose Me dije, niña, quero besar tu espalda Embarrezco, riéndose Todos miran, pero hoy no se toca No me vaya a herir El fracasso que va de vaso en vaso Sempre junto a mi E na hora encontrei bebiéndose No voy a olvidarte nunca No voy a pasar la vida sin dormir No voy a olvidarte nunca Para que? Para que? No voy a pasar la vida sin dormir Sin desplazarme No voy a olvidarte nunca No voy a pasar la vida sin dormir No voy a pasar la vida sin dormir Perdi a minha universo e tudo que há Perdi a minha universo e tudo que há Não quero fazer mais, não encontro a resposta Se não regreso jamais, este ruido não cesa Tentas que vão estallar se minha vida é a aposta Não posso fazer mais e esse tema sempre resta Eu já não posso fazer mais e esse tema sempre resta Eu já não posso fazer mais